Graças e paz amados, como é que vai vocês? Tudo tranquilo? Tudo legal? Bom, hoje eu quero falar de relacionamento familiar. Vou falar hoje de algo interessante que vai mudar a sua história. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, seu compartilhamento, que isso é muito importante para o YouTube entender que você está gostando dos conteúdos aí do canal. Eu sei que alguns de vocês já tem ciência do que é viver um bom relacionamento familiar. Quero trazer para vocês hoje cinco tópicos importantérrimos para que nosso relacionamento, o seu relacionamento, esteja dentro dos padrões bíblicos e que Deus se agrade aí desse relacionamento. E eles vão nos dar uma ideia de como é viver em família. Transparência no relacionamento. Gênesis 2, 24 diz. Bom, nas cartas de Paulo, nós vamos ver muitos ensinos falando sobre família. Mas é interessante entendermos que o primeiro a falar sobre relacionamento e fazer o primeiro matrimônio foi o próprio Deus. Isso você viu aí em Gênesis 2, 24. O próprio Deus diz, portanto, você deve deixar teu pai e tua mãe e unir a sua mulher e ser uma só carne com ela. Mas é interessante também entender que quando Deus falou isso, Adão e Eva não tinham pai nem mãe. Deus estava falando para quem? Deus estava falando para as futuras gerações que sairiam de Adão e Eva. O ponto importante desse capítulo é unir a mulher e ser uma só carne. Ser uma só carne significa que nós devemos ter uma união familiar, uma união conjugal. Não pode ter segredos no relacionamento, tem que ter transparência. Por exemplo, na questão das redes sociais e celulares. Tem casais que dizem o seguinte, olha, o meu celular, meu marido não põe a mão. Assim também o homem diz, meu celular, minha mulher não põe a mão, porque é algo aí particular. Então isso não existe no relacionamento familiar. Porque se vocês estão casados, vocês são a só carne, como diz a Bíblia, vocês não podem ter segredos. E quando há senhas nos aparelhos que nenhum do cônjuge tem acesso, o diabo então pode entrar e trabalhar dentro desse segredo que há entre os dois. Então a transparência no relacionamento é algo primordial. Você pode ter senha no celular sim, mas a pessoa que está contigo tem que ter acesso para que isso não crie um segredo e não crie aí dúvidas, né? Não fique duvidosos. Poxa, se ela tem senha ou ele tem senha é porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa tem aí nesse negócio. Como dizem as pessoas, né? Tenha caroço nesse angu. Isso não pode acontecer. Segundo, abandonar maus ensinamentos da família patriarcal. O que é isso? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. 1 Pedro 1, verso 18. Desde criança nós aprendemos com os pais. Desde criança nós vamos crescendo, cultivando essa tradição familiar. Os pais são responsáveis pelo caráter e formação do filho. Então, quando eu estou dentro da minha família patriarcal, eu estou vivendo ali o ensino dos pais. Se o pai não é cristão, se o pai é ímpio e anda gritando, xingando, brigando, automaticamente eu, filho, vou crescer com esse ensino errado. Quando eu me casar, eu vou levar esse ensino errado para dentro da minha família. E por tradição, recebestes dos vossos pais. Terceiro, deixar influências de certas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, versículo 21. Existem muitas palavras que são faladas dentro do relacionamento familiar. Por exemplo, existem mulheres que chamam o cara de boca aberta, otário, abobado, idiota. E na hora da discussão, é muito provável que essa pessoa vai usar essas palavras. Por exemplo, está discutindo um assunto, aí de repente ela fala assim, deixe de ser otário, cara, ser o abobado, ser o boca aberta. Parece que é besta, ser o otário. Assim também o homem pode usar essas palavras. Na verdade, não se deve usar essas palavras. Então é importante que o casal aprenda costumes bonitos, palavras bonitas. Por exemplo, Amozão, Bebê, meu amor, minha vida, minha paixão. Porque quando há uma discussão, automaticamente essas palavras bonitas vão entrar. Por exemplo, estão discutindo, aí o cara falou, amor, amor, poxa vida. Ah, Bebê, brincadeira, hein, Bebê? Ah, tá louco, Bebê? Porque automaticamente você vai acabar evitando de falar palavrões e vai embutir, encaixar essas palavras bonitas dentro da sua briga, da sua discussão. Não pode haver discussões, não pode haver brigas. Mas se porventura houver uma pequena discussão, com certeza essa discussão não vai ir avante. Quarto, deixar problemas de relacionamento familiar. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral profano como Isaú, que por uma única refeição vendeu seu direito de primogelitura. Hebreus 12, verso 15 e 16. O que significa isso? Existem brigas familiares, discussões que surgem lá na família. Então eu não posso ficar me envolvendo com brigas dos meus parentes, brigas dos meus cunhados, dos meus irmãos, brigas dos meus pais. Discussões que não fazem parte da minha família. Fazem parte da família patriarcal, mas não faz parte da minha família hoje. Aconselhar essas pessoas, eu posso aconselhar, mas eu não posso me envolver com essas pessoas a ponto de trazer a briga, a discussão que está sendo feita para dentro do meu relacionamento. Então tem muitas famílias que se destruíram, casamentos que acabaram, porque começaram a brigar lá na família e acabou trazendo essas brigas para dentro de casa. E o cara fala assim, não, mas você sabe que é meu parente. Poxa, eu estou casado, mas eu tenho lá, é briga lá dos meus irmãos, eu tenho que entrar no meio. Não, você não pode entrar no meio, você pode aconselhar. Desde que esse aconselhamento não venha atrapalhar o seu relacionamento familiar. E em quinto lugar nós temos a igualdade. Pois em Cristo não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus. A mulher e o homem têm sentimentos distintos, sentimentos diferentes, um do outro. Desde os primórdios da Bíblia Sagrada, o homem sempre foi o provedor da casa. A mulher é mais carinhosa, mais amorosa, mais romântica. Mas hoje nós sabemos que ambos têm seus papéis na sociedade. A mulher pode ser uma administradora tranquilo, assim como o homem também é administrador. A mulher pode ser uma provedora da casa, pode trabalhar para manter a casa? Pode, desde que haja concordância entre ambos. A mulher pode ser uma líder de uma empresa? Pode, ela pode liderar uma empresa, assim como o homem também hoje lidera uma empresa. Então tudo isso, a mulher pode fazer as mesmas coisas que o homem pode. Tanto que hoje você vai ver mulheres que são caminhoneiras, motoristas de ônibus. Todos nós temos os nossos papéis na sociedade e na família. Mas tudo isso não pode criar contenda. Porém, todos são iguais. Para Deus não existe macho nem fêmea e na casa não podemos esquecer que o homem é a cabeça. E a mulher, ela vai ser ajudadora. Isso é muito importante entendermos dentro do relacionamento familiar. E para fechar, quero deixar para você hoje um conselho. Você que tem sua esposa, você que tem seu marido, procure cuidar mais da sua companheira ou do seu companheiro. Uma certa feita eu fui dar um estudo para casais e eu disse o seguinte, olha, se você não cuida ou se você não cuidar, há quem cuide. Se você não gostar, há quem goste. Se você não deseja, há quem deseja. Então você tem que aprender a amar a sua esposa ou seu esposo e procurar dar carinho, receber carinho, viver uma vida a dois. De responsabilidade, de honestidade, de fidelidade e amando cada vez mais. Quando sua esposa está doente, cuida da sua esposa doente. Quando seu marido está doente, cuida do seu marido doente. Então ambos têm que viver essa vida aí juntos, senão não tem como dar certo. Agora eu quero deixar hoje aqui um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal se você gostou desse estudo de hoje. Ele é bem pequenininho. Deixe seu like, seu comentário aí embaixo se você gostou. E não se esqueça que nós estamos ainda na promoção. Quero o meu relógio que chegando a mil inscritos nós vamos sortear um relógio para você. Apoiador do canal Palavra Revelada. Fique com Deus. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.